Que ela ainda tem meu coração, por ela ainda amor de paixão Por ela vai meu sol, meu ar, meu chão, se ela não voltar, vou me perder E você chegou com a fúria de um vulcão, perfeita nessa minha solidão Pedi a Deus tua melhoração, que ela fosse igual